E eu farmar o total de zero? Oxi, vai dar cãibra, mano! Nemesis! Ela tá grudada, eu acho que se ela ficar grudada não pega em mim, machado. Oi, isso aqui é a Infinity, tá? Pra quem não sabe. Ah, eu tô oblivious ainda do Nemesis. Deixa eu voltar pro meu Infinity aqui, rapaz. Ah, eu tô indo. Ah? Ah! 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 Vou voltar para o Infinity Está sem machado? Meu Deus, ela está sem machado Antes que vocês achem que esse mapa é... O mapa horrível Esse é um dos melhores mapas para Huntress Porque é muito aberto tudo Ela não vai recarregar mais não Esse mapa não é ruim para Huntress Pelo fato de ser tudo aberto Ela tem Fox Adam Engraçado se ela me perdesse depois de tudo Ela me perdeu 3 mil, 4 mil Todo fofo, bolinha Será que ele joga bem? Ah, ele não me viu O que é isso, mano? Ai, travei em tudo, mano O Predict que ele tacou, mano Esse cara é inacreditável, mano Vocês viram o Predict que ele tacou em mim, mano? Esse cara é maluco Esse foi bom Inacreditável, mano Round 2 Ah, eu não quero ficar aqui de novo, mano Só meter meu pé daqui, velho Forte abraço, piramidão Nossa, achei que ele ia dar um Predict, velho Pior que é muito ruim enfrentar pirâmide Que fica spamando poder assim, mano Mas é pior ainda enfrentar pirâmide que joga safe Pelo menos com os que fica spamando Dá pra você desviar ainda Os que joga safe você só morre Cara, que dificuldade de enfrentar esse cara aqui, mano Ele spama muito poder, velho Adriana, velho Que isso? A beleza que pegou em mim, mano Nossa, que braço Ele não vai deixar eu pegar o box Cara, ele foi clean essa dropada nele, mano Por muito pouco ele não consegue me travar Ah, ela fez até do... 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 Ah, ela se forçou? Adivinha, mano Não É que o Dbd gosta muito da gente, velho Cara, vocês... Olha o Body Block, eu dei... Dbd800 Demine 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 O que é isso? Ah, eu achei que ela ia puxar o Blink, mano. Oh, sai, mano. Tenta a HASH, sei lá. Oh, eu sou o líder, Hermida. Oh, eu sou o líder, Hermida.